Chamando! Eu tô ficando tonto! Toma cuidado, Márcio! Acho que eu acabei de inventar um chapéu que limpa a cabeça. Essa não! Oi, filhotes! Eu só pensei em balançar um pouco as coisas. Uau, Márcio! Quê? Oh, essa não! Oi, filhotes! Eu só pensei em balançar um pouco as coisas. Uau, Márcio! Cuidado! E bem quando tudo tava rolando bem! Uau, uau! Cadê o Márcio? Eu tô chegando! Eu só tava cão valgando! Uau, esperem por mim! Cuidado com a... Corujinha! Alguém quer brincar de cabo de guerra? Eu posso ajudar! Eu posso ajudar! Eu posso! Opa! Marshall! Atiu! Eu posso ajudar! Eu posso ajudar! Eu posso! Opa! Marshall! Atiu!